Salve galera do canal Didi com mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, hoje é um dia que normalmente não sai vídeo aqui no canal. É domingo à noite, mas eu preciso trazer pra vocês essa atualização, né? Tem muita gente esperando por alguns consoles, por exemplo, Playstation 5 Pro. Calma, calma, que provavelmente esta próxima semana já deva ter um unboxing aqui no canal, tá? Mas o vídeo de hoje é pra falar do Xbox Série X, edição de 1TB sem o drive de disco. Nós já trouxemos vídeo aqui no canal, inclusive falamos com questão de preço. E sim, galera, ele já está disponível a princípio na Amazon com estoque pra entrega já na próxima semana, né? Provavelmente quarta, terça ou quarta-feira deva chegar pra quem compra pela Amazon, tá? Não sei se vocês sabem, né? Eu já trouxe essa notícia aqui no canal. A Microsoft, cara, ela está sim, ela está se desfazendo da mídia física. A mídia física não vai ser mais fabricada aqui no Brasil. Provavelmente em outros locais também não vai ser fabricado mais mídia física. E o futuro, galera, é isso. É console, infelizmente, são os consoles em mídia digital. Onde você vai na biblioteca lá do fabricante e compra a sua mídia digital, o seu jogo e você joga pra sua conta, tá? Então, assim, é claro que a Microsoft vai investir, a partir de agora, em consoles sem drive de disco, tá? É o caso do Xbox One X, Xbox Series X edição de 1TB. Vou deixar aí na tela pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já vamos falar a questão de preço. Eu, pra mim, eu achava que chegaria a menos que esse valor. Mas, infelizmente, galera, olha o preço que ele chegou. R$ 4.599. Então, nós temos aqui o Series X de 1TB Digital Edition, né? Como vocês sabem, ele é todo branco, tá? Ó, ele é todo branco. Eu achei até bonito. Achei até legal, achei até bonito, né? Nessa cor dele branco, tá? Tem as mesmas características, né? Vamos falar dessa linha deles de consoles da geração atual, né? O Series S 512 tem versão de 1TB também, só que ele não tem o 4K nativo, né? Ele é resolução 2K, né? E também é o sem disco também, mais o investimento da Microsoft em consoles sem disco. E aqui nós temos praticamente a mesma configuração, o mesmo console. Olha, a única diferença é que não dá pra colocar o disco nesse Xbox. Ele é 1TB, 4K nativo, sem disco, né? E aí, qual que é o problema? Ele chegou a R$ 4.599. Se a gente for pesquisar pela versão com o drive de disco, olha só, galera. R$ 4.499. Ele custa R$ 100,00 mais barato. Ou seja, essa versão sem disco, pelo menos em sites, eu acho que quando chegar nas lojas não vai mudar, não vai sair muito desse valor. Ele chegou R$ 100,00 mais caro, que é um absurdo. Nós temos aqui um console sem o drive de disco, né? Então, quem tem, muita gente tem os jogos, como eu gosto de guardar os jogos também. Eu tenho vários jogos guardados aqui também da Xbox, da Microsoft. Os jogos que eu costumo gostar e eu gosto de guardar a mídia, deixar guardado bonitinho. Cara, não vai poder utilizar aqui nesse console. No mínimo, no mínimo, ele teria que chegar pelo menos aí na faixa de R$ 3.999. Mas não foi isso que aconteceu, tá? Então, ele chegou a R$ 4.599. R$ 4.999, a versão sem o drive de disco custa R$ 4.499, assim, vai muito da escolha da pessoa, né? Se você quiser um sem drive, essa é a opção, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? Lembrando que é vendido aqui dentro da Amazon, tá, galera? E olha só. Ah, Didi, será que vale a pena? É confiável? Dá só uma olhada na galera que já recebeu, ó. Então, eu tenho uma galera comentando aqui. E, a princípio, eu acredito que não seja uma galera do Brasil, não. É, pela linguagem aqui, ó. Acredito que não seja uma galera do Brasil. Que, como ele é pré-venda, né? Ele tá sendo lançado agora. Mas, provavelmente, eles já vão, já estão começando a entregar, né? Esses daqui. Muita gente já comprou essa versão aqui. A entrega grátis entre quarta-feira, dia 13 de novembro. Que é o prazo da entrega dele aqui. Então, tá aí, galera. Eu vou deixar o primeiro link aí na descrição. Se você tiver interesse, tá esperando pra comprar esse console sem um drive de disco, tá? Já tá disponível aí em estoque na Amazon. Já com a entrega, já pronta entrega em estoque, né? Como tá falando aqui, ó. Em estoque, já pronta entrega. Infelizmente, chegou 100 reais mais caro. O que não faz sentido nenhum do que o com o drive de disco. Comenta aí o que vocês acharam. E assim, sempre que estiver chegando, sempre eu vou trazer vídeo aí pra vocês. Provavelmente, próxima semana já tem um unboxing dele. Já tem um unboxing do PlayStation 5 Pro aqui no canal. Pra mostrar pra vocês também. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Mais uma notícia, mais um lançamento. E outra coisa, galera. Vou deixar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Copia esse QR Code aqui. Esse QR Code é do nosso grupo de ofertas do Telegram. Então, sempre quando aparece esse tipo de console mais barato, vai ter Black Friday, vai ter 11 do 11 aí. Então, vai aparecer muita coisa barata que você está esperando pra comprar. Eu sempre atualizo e mando lá, aqui, nesse QR Code primeiro pra vocês, em primeira mão, antes de poder fazer o vídeo. Então, e esse que eu tô trazendo aqui pra vocês, já caiu lá no meu grupo do Telegram, tá? Já tem essa notícia lá, já tem link lá. Então, fica ligado nesse grupo. Entra aí. Só copia o QR Code ou você pode ir aqui na descrição do vídeo, tá? Tem também o link que manda você direto pro nosso grupo de ofertas. Com ofertas sempre com o melhor preço e segura, tá? De local testado, tudo bonitinho, certinho pra vocês. Inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.